Eu não tô acreditando, parece que no PK-XD agora tem uma incrível Kombi! É verdade isso, família? É verdade isso. Então você também que tá querendo ver o que tem nessa Kombi junto comigo, já vai chegando, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, que é super importante. Nós estamos aqui com os membros do canal, e a galera agora vai pedir like, 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 like. Olha, como a gente tá começando, se você deixou o seu like, agora eu vou mandar um coraçãozinho que você vai colocar assim, ó. Quero saber quem dá mais, quando tiver um montão, aí a gente gosta demais. Vamos lá, eu quero aquele likeão, vem! Quero saber quem dá mais, quando tiver um montão, aí a gente gosta demais. O quê? Dole uma, dole duas, dole três, vai dar like, vai! Dole uma, dole duas, dole três, vai dar like, vai! Dole uma, dole duas, dole três, vai dar like, vai! Dole uma, dole duas, dole três, vai dar like, vai! Bom, família, a galera que tá aqui, cadê o like? Cadê o like? Cadê a plaquinha do like, família? Todo mundo pedindo like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários agora. Eu deixei o like em frente a essa escola. Qual é o nome dessa escola? Já coloca no chat aí. Qual é o nome dessa escola, gente? E só vou dar o coração pra quem colocar nos comentários o nome da escola direitinho. E agora eu vou teleportar, porque tem Kombi! Tem de tudo, gente! Olha essa Kombi, que coisa mais linda! Vocês estão vendo? E ó, quando você aperta aqui, sai coisas, ó! Tem algodão doce, esse algodão doce tá bem sexta-feira, né, Bob? Sexta-feira com terça-feira tá meio roxo também. Que mais que tem? Tem porquinho, ó! Balão de porquinho. Que mais tem aqui, gente? Vamos ver. Tem mais porquinho. Será que tem mais alguma coisa? Ó, ó! Mais porquinho! Ué, só tem... Eu lembro que tinha uma coisa... Ah! Tem aviãozinho! Olha! Aviãozinho de papel que tem tudo a ver com a escola, né, Bob? Com certeza! Tem tudo a ver! Então, o que eu vou fazer? Será que eu tenho essa Kombi? Cara, essa Kombi tá muito linda! Eu vou procurar aqui, será que eu tenho essa Kombi aqui na minha mochila? Será que tem? Deixa eu ver se eu tenho aí! Dá uma olhada aí! Eu tenho, Bob! Tem nada! Pronto! Ai, André, deixa eu ver se eu tenho uma mochila! Calma! Olha aqui, Bob! Gente, a Kombi anda com as portas abertas, Bob! Olha, isso não é permitido, segundo as leis de trans, tá aí, Bob? Achei super seguro! E o pessoal já entrou... Ah, o Bob é muito fofo! O pessoal tá aqui dentro, Bob! Amado! Caramba! Vambora, vambora! Vamos andar de Kombi! Vou de Kombi, cê sabe que nessa Kombi tem de tudo! Tem balão, tchurú, tchurú! Algodão doce, tchurú, tchurú! Tem aviãozinho, tchurú, tchurú! Ô, Bob, tu não tem Kombi não, cara? Cara, tu tem o Kombi sim, garoto! Pô, a gente ia... Vamos fazer um negócio aqui de apostar corrida? Hein, Bob? Ó, é só você vir aqui na loja, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Bob, tem um hoverboard aqui, Bob! Meu Deus do céu! E tem uma porção de roupas novas! Quem tem hoverboard de verdade, a gente já coloca no chat. Eu tenho hoverboard, mami! Na moral, minha mãe me deu um de Natal! Ó, retrasado no passado! Bob, eu vou comprar uns negócios aqui, tá? Não tem problema não, né? Eu vou comprar esse negócio aqui, ó. Ó, hein, garoto! Olha lá como é que eu fico, deixa eu ver... Ah, eu fiquei com o cabelo de outra cor, gente! Deixa eu ver aqui, ó. Já... Ai, peraí, ó! Caraca, Bob! Você ficou bonita, hein? Eu já tenho isso, Bob! Eu não preciso comprar, eu acho que... Parece seu cabelo quando você era criança! Ô, 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 eu botei... Junzinho, ó lá! Tá me explanando, Bob? Tá me explanando, hein? Eu vou pegar um negócio aqui, ó. Pra beber, vou comprar... Será que essa mochila tá lá? Vou botar essa mochila nas costas, então vou trocar. E vou pegar o hoverboard. Eu não tenho hoverboard! Aqui, ó, tem que comprar aqui na loja, Bob. E look? Look! Ah, deixa eu ver... Ah, que bonita... Olha como eu fiquei bonitinha, gente! Ai! Olha eu com o cabelo da Bela, da Bela é Fera! Gente, essa roupa é muito linda! Fala a verdade, família! Que lindo! E desse menino aqui! Cara, isso tá muito legal! Eu tive uma ideia! Eu tô pedindo, eu tô pedindo! A gente já poderia colocar essas roupas! O que você acha, Bob? É... Falando nisso, você que tá assistindo esse vídeo agora... Quero saber se você tá apoiando o nosso canal! Olha lá, ó... Aqui em cima... É verdade! Coloca lá, junto comigo, ó... T-B-F-X... Dá ok, ó, 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 ó... T-B-F-X... Apoia a gente! Aí aparece aqui em cima, ó... Você apoia a T-B-F-X... Que desse lado você ajuda a gente a trazer mais vídeos, né, Bob? O que mais? O que mais? Deixa eu guardar a combi aqui rápido... Que eu vou mudar aqui... Pra mostrar esses itens novos, tá bom? Vamos mostrar esses itens novos? Primeiro eu vou colocar a roupa, beleza? Vou colocar a roupa que eu acabei de comprar que eu quero ver... Ah, olha ela aqui! Gente! Gente! Chega aí, me vê aqui fora, me vê aqui fora, rápido! Meu Deus, mas eu tô me arrumando ainda, Bob! Tu me vê, me vê, me vê! Calma, ai meu Deus... Deixa eu colocar aqui essa mochila linda... Tô super estiloso! Deixa eu ver como é que você tá, Bob! Essa roupa nova é muito top, olha! Cadê você, Bob? De todo lado, aparece aqui... Aonde? Meu Deus, Bob! Chega mais pra cá, ó! Esses cachinhos, Bob! Eu tô arrasando! Ó, Bob, você põe a outra roupa, garoto! Eu vou lá mudar a cor do meu cabelo, vou botar arco-íris, quero ver esse cabelo, como vai ficar arco-íris, porque é o meu cabelo, né, Bob? E ó, eu tive uma ideia, Bob, como você é TDAH, você poderia colocar aquela mochila maneira, que é a mochila de girassol, Bob, uma mochila especial do jogo PKXD, olha... Ai, gente, meu cabelo arco-íris ficou muito lindo! Meu Deus! Eu adorei o hoverboard! Você já tá usando o hoverboard, Bob? Eu tô usando o hoverboard, caraca, adorei ele, muito lindo! Deixa eu ver, deixa eu ver você com o hoverboard, cadê? Aqui, ó! Tu tá aí fora? Tô aqui fora! Deixa eu ver como é que você tá! Gente, o Bob andando com o hoverboard! Você não tá me vendo? Caraca, Bob, ficou muito legal, eu tô te vendo! Deixa eu pegar o meu aqui, caramba, deixa eu ver, deve tá nessa área aqui da mochila, deixa eu ter bastante atenção pra procurar onde ele vai aparecer, enquanto isso vai lá pintar o seu cabelo de preto, Bob! E bota aquela mochila bonita também, a mochila é girassol! Caracalela nem de girassol! Eu falei que ela é arco-íris, não, ela é girassol, né? Eu falei arco-íris, Bob? Não, é girassol, gente, girassol! Ai, meu Deus! Eu confundindo as coisas! E você que tá aí, já deixou o seu like, tá gostando muito dessa atualização que tá trazendo uma porção de coisas legais da nova novelinha do SBT, que se chama... Como é que chama a novela? Castelo... É... Castelo Ratibull, Bob! Não, é... Caveira do Dragão! Caveira do... Meu Deus do céu, Bob! Caveira do Urso do Minhoco! Gente, coloca nos comentários qual é o nome da novela que o Bob tá confundindo tudo, garoto! Confundi nada, Sandra, ninguém eu confundi nada! Confundi, sim! A André vai editar essa parte, gente, entendeu? Ô, Bob, já até entendi, o Rover Bode tá na área aqui dos veículos? Não, o Rover Bode tá de barra da cama lá dentro da casa, cara, tá no veículo! Ai, Bob, você é tão bem raro! Olha lá, os teus skates! Achou? Achei! E aí, sim! Caraca, é igualzinho o equilíbrio que a gente faz quando anda! Igualzinho! Gente, eu já andei num negócio desse, mas eu fiquei nervosa! Quase caiu, eu não caí! Eu fiquei apreensiva! A gente escuteu o Rover Bode, né? Olha, eu ando de patins, mas andar nisso aqui eu acho difícil! Nossa, você já viu o movimento que faz, Bob? O movimento, não vi nada! Caraca, Bob, faz uma manobra aqui, ó! Faz nada, faz! É tipo manobra de skate, Bob! É, eu não vi! Caraca, é muito legal! Caraca, a gente entrou em outro... Sem querer! Ai, eu não tô acreditando, Bob! É porque eu acelerei! Ai, meu Deus! Tu colocou a sua mochila de girassol e já pintou o seu cabelo de preto, Bob? Não! Ó, a Claudinha Rossi tá aqui com a gente também! Boa, Claudinha! Claudinha já tá com o cabelinho arco-íris! Aí eu tô gostando de ver, gente! Olha, eu já bebi ali o milkshake também! Ih, Bob! Parece que tem um negócio de pet novo também, família! É ou não é? Gente, essa atualização tá bafônica! Olha aqui, ó, 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 ó! Olha aqui quem tá aqui, gente! Oh, Bob! Esse pet é muito fofinho! É um pet preguiça, moleza! Bom, é... Deixa eu dar uma olhada aqui na loja se ele tá aparecendo... Ah, tá! Olha ele aqui desse lado, Bob! Ih, será que já apareceu... Vocês sabem que nós somos creators do jogo PKXD, né? O Dani fez uma pergunta maneira aqui! É, tá, 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 tbfx, hashtag zero, zero! E, Bob, tbfx, hashtag zero, zero! Segue a gente na IUNI, deixa o like pra gente aí, hein! O que que o Dani perguntou, Bob? Será que dá pra usar o hoverboard no XD Race? Caraca, esse é muito maneiro... Ué, se é um veículo, deve dar, Bob! Caraca, que ideia maneira! Será que dá? Que ideia maneira, gente! Poderia tentar agora! O que que você acha? Poderíamos tentar já, já! Primeiro vamos pegar o pet? É, mas... Vê se você tem o pet moleza aí, Bob! Tu já pintou o cabelo de preto? E tem! Cadê a mochila? A mochila geração, Bob? Eu não tenho essa mochila! Tem sim, Bob! Vê se ela tá aí no seu inventário! Olha, eu tô mudando o meu pet aqui! Cadê, cadê? Ai, meu Deus! Meu Deus! Me perdi, me perdi! Tá aqui! Eu tenho a mochila geração! Moleza! Deixa eu ver assim! Mole! Ih! Não tem o pet moleza? Ai, gente, não tô creio! Ih, Bob, eu acho que não... Deixa eu... Ih! Ih, Bob, o pet moleza não apareceu aqui, não! Ih, velho! O que foi que aconteceu aqui, ó? Ai, Bob, você vai ter que sair do jogo e entrar de novo? Respira e alonga, Bob! Respira e alonga! Bom, gente... É... Ó, se eu clicar aqui, será que ele aparece pra mim? Ou será que vai ter que entrar no negócio da compra? Ai, meu Deus, tá girando... Ai, apareceu! Oh, Bob! Mas eu já tenho o negócio ali... Esse aqui, gente, é porque nós somos creators, entendeu? Ai, o Boa tá falando aqui, ó... Eu tenho autismo, então eu uso essa mochila de girassol... Ai, que fofa! O Bob também pode usar, por causa do TDAH. Várias pessoas podem usar. E ainda tem também aquele aparelho... É... Pra quem tem problemas de audição, né, Bob? Isso. Então, é que tem qualquer dificuldade, né, de audição... Pode colocar o aparelhinho também pra identificar. Boa, Blani! Então, ele falou assim... Deve dar sim, se deu pra usar uma lua... Por que que não vai dar pra usar um hoverboard? Boa! Cara, isso é muito maneiro uma corrida de hoverboard. Então, eu acho que é isso que a gente pode fazer a partir de agora. Eu já peguei o moleza, hein? Peguei o moleza e já tô querendo ir pra lá, família. Tem mais alguma novidade? Quero ver se o pessoal vai colocar aqui no chat. Eu acho que a gente pode, então... Mas o XDRace tá funcionando? Eu não sei, Bob. Ah, esse é um problema, né? É, eu não sei se o XDRace tá funcionando. Não dá pra entrar no... Ah, não dá pra entrar aqui, ó. Só se ele... Calma, mas o hoverboard você escolhe dentro do jogo, lembra? Ah... É verdade, Bob. É dentro do jogo XDRace. Eu acho que ele tá funcionando aqui, ó. Ó, ó. Vambora, família. Ele tá chegando, mas ele tá... Tá, eu já tô aqui, ó. O pessoal tá chegando aqui, família. Vambora, espera um pouquinho, hein? Tem mais alguma novidade que vocês descobriram aí no jogo PK-XD dentro da caverna encantada? Cheguei! Porque são muitas coisas legais. Enquanto o Bob tá chegando, eu vou dar uma olhada aqui. Olha quanta coisa legal tem na loja. Gente, o PK-XD é muito fofo, né, Bob? Eu não consigo deixar de achar. Esse é o jogo mais fofo de todo o universo. De toda a galáxia. É muita coisa fofa. Muita coisa fofa. Podemos começar? Podemos. 5, 4, 3, 2, 1. XDRace. Lá vamos nós. Ideia da Dani. Boa, Dani. Arrasou. Dani é membro do nosso canal. Vocês estão vendo aí o chat subindo, porque os membros estão gravando com a gente esse incrível vídeo. E já, já, nós vamos deixar o servidor aberto e vamos ver quem vai ser mais rápido que o foguete. coverboard, coverboard, cover, cover. Tem. Não tem. Ah, mas tem combi. Tem combi. Onde de combi? Onde de combi? Onde de combi? Onde de combi? Você sabe. Dessa combi tem de tudo. Então, vamos embora. Vamos no tem de tudo, hein? Ih, Bob, tem que tirar a música do jogo. Ai, agora que eu lembrei. Lá vamos nós. Bibi, sai da frente. Bibi, 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 bibi. Lá vamos nós, lá vamos nós. Ai, calma aí, calma aí. Pronto, já estamos. Gente. Gente, tá muito legal. Vai cair tudo, cara. Eita, vai só farofado, André. Eita sacudo. Meu Deus do céu. Ai, gente. É o meu jeito noob. Coloca pra mim aí nos comentários se você é noob no X The Race. Se você é pró no X The Race. O Bob se acha o pró, né, Bob? Acho que eu sou. Eu tô ganhando, tá? Olha lá. Vamos ver se você vai ganhar mesmo no final. Eu sou combeiro, cara. Tu é o quê? Combeiro. Isso eu nunca vi, gente. O que que é combeiro, gente? Acabei de espetar, André. Ai, meu Deus do céu. Eu acabei de espetar. Eu quero ver no final. Quem vai chegar em primeiro? Ai, Bob, olha. Ih, caraca. Eu fiquei presa numa bomba ali atrás. Olha, uma bomba me presa também. De chá, nada a ver, cara. Isso, é novidade. Eu nunca tinha visto esse tipo de... Também não tinha visto, não. Eu ia falar pomba. Sou combista, sou combista, sou combista. Que isso, Bob? Não pegou mesmo essa palavra, né? Não, é horrível, Bob. Parece sucumbista, não parece? Olha, eu posso falar uma coisa pra vocês? Essa Kombi é muito fofa. Eu tô esperando agora sabe o quê, Bob? O ônibus, hein, PKXD? Quero ver um ônibus. Ah, imagina que a gente vai botar os melhores. Ô, motorista! Pode correr! Não pode falar aquela palavra... Não pode, Bob. Não pode, Bob. Se foi. A palavra que se foi. O Turubi tá barrando, galera. Ai, meu Deus. Gente, é difícil ir no race de Kombi. É difícil mesmo. Pronto, agora eu quero ver o placar. Quero ver o placar, Bob. Do lado aqui, pequenininha. Gostei. Deixa eu ver. Bob, você tirou em terceiro lugar. Em primeiro foi o Theo, em segundo foi o Bernardo. Eu só tirei em terceiro lugar. Depois foi quarto. Eu tive que parar pra abastecer a Kombi. Eduardo e quinto. Senão eu já teria que ganhar. Eu deixei os meninos ganhar. Boa! Parabéns, Theozinho. Olha ele e a coroa dele. Arrasou! Boa! Isso tá muito legal, Bob. Então, agora o mundo está aberto. Deixa eu ver quem conseguiu entrar aqui. Muito bem! Está aberto! Cada um com a sua Kombi! É isso, meu. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa nos comentários. O que mais você tá gostando da Caverna Encantada no jogo PKXD? Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Até o final!